Em Palhoça, o grupo ainda não estreou no gramado. Os jogadores chegam aos poucos e passam por exames médicos no centro de treinamento. O gerente de futebol, Rodrigo Pastana, um dos responsáveis por montar o elenco para 2014, pretende começar a temporada com uma média de 26 a 30 atletas. A dúvida ainda é a permanência do artilheiro Rafael Costa. Ele só sai se tiver uma proposta do exterior. Claro que nós tivemos algumas sondagens durante essa época de festas. Não se confirmaram completamente ainda, mas podem se confirmar amanhã ou depois e aí a gente acabar perdendo o Rafael Costa. O mercado da bola começa a ficar movimentado. O Havaí, com nova presidência e um orçamento menor, deve apresentar nesta sexta-feira quatro novos jogadores. E segundo o coordenador de futebol, Chico Lins, Kleber Santana, deve ficar no elenco para 2014. Também amanhã, a Chapecoense apresenta cinco a seis jogadores. E no início da semana que vem, Criciúma e Joinville anunciarão os novos contratados. Mas além de preparar um bom plantel para 2014, os clubes devem se preocupar com os laudos de segurança dos estádios. Eles devem ser entregues à Federação Catarinense de Futebol até o dia 16 deste mês. Obrigado. Obrigado.